Mudar de assunto agora, gente. Olha só, quando morre um animalzinho de estimação, como o gato ou o cachorro, por exemplo, o que a gente faz? Tem muita gente que não sabe. Enterra no quintal para ficar mais próximo de casa, às vezes enterra em um terreno baldio próximo ao local onde costuma viver, mas isso pode contaminar o solo. Em Rio Preto tem um cemitério de animais que agora oferece serviço de cremação. Olha só que curioso. Silvana guarda com carinho as cinzas de Chitara, a cachorrinha da raça Poodle, que morreu em março deste ano. Quando ela ficou sabendo que tinha opção de cremar o bichinho de estimação, não pensou duas vezes. Como eu quero ser cremada, eu optei por isso. Eu achei muito interessante, mais prático. E pelo menos eu fico aqui com ela, eu fico com a lembrança dela, que eu acho que é muito importante, que faz parte da nossa vida, como se fosse um filho. Para mim é como se fosse a minha filha, que sempre fez parte em todos os momentos da nossa vida. O serviço de cremação é novo na cidade e é oferecido neste cemitério particular. Além do crematório, que começou a funcionar há dois meses, o local tem espaço para velório, cerimônia ecumênica e os túmulos em forma de gavetas. É um local que traz dignidade para o animal após o seu falecimento. Pensando nesse bem-estar do animal e numa relação de amor que o bicho teve com a família, pensamos na instalação de um espaço onde esse amor desce continuidade. Mas quem não tem condições de pagar por um velório, enterro ou mesmo cremação, o município tem esse tipo de atendimento. O centro de controle de zoonoses, por exemplo, recebe e dá a destinação correta a esse animal. A Construeste também faz este trabalho. Quem tiver um animalzinho que morreu e não sabe o que fazer é só ligar para a empresa, que tem um convênio com a prefeitura. Pesquisa do IBGE estima uma população animal de cães e gatos no país de 52 milhões e 200 mil. Elisângela faz parte de um grupo de protetoras de animais e sempre utiliza esses serviços. É só ligar a pessoa, colocar o animal geralmente num saco de lixo preto e ligar no telefone da Construeste que eles buscam no mesmo dia. Enterrar o animal em local inadequado oferece riscos ambientais e também para a população. O corpo em decomposição produz o necrochorume, líquido com bactérias e substâncias tóxicas, que contaminam o solo e o lençol freático. O que é errado é pela contaminação do solo, você enterrar de qualquer jeito, até mesmo outro animal venha a cavar o buraco e retirar aquela carcaça do outro animal. Olha só que legal, nada de enterrar o bichinho em qualquer terreno não. Se você quer de Rio Preto, pode ligar aí na empresa que faz o serviço público, é o 17-3202-3300 ou então no 0800-771-0155 e pedir para fazer a coleta do animal para evitar o descarte do bichinho em qualquer lugar.